E aí, o que eu estou usando é esse aqui, ó. Refree Howl de 18 grãs. Olha aí, tira no estresse aí, tira no estresse do dia a dia. Tem coisa melhor. Tira no tiro, vai tirar na cabeça do passarinho lá, do alto. Terceiro tiro, vai ser na bolinha. Não, não é assim não, hein. Caralho, mulek, chega lá, derrubou o alto. Caiu? Caiu, rodou tanto que derrubou. Corta o tiro, vai ser na bolinha. O que tu tiro, vai ser naquela tampinha lá, ó. A qualidade de velho, ó. A branca? É. Voou a tampa. Ai, ai, eu ouvi. Voltou a ser obrigatória. E segundo o Instituto, aqui no nosso estado, essa prova agora é realizada nas agências de casa beneficiária. Entre as suas libertades pra gente, vai ao vivo, ao repórter Lucas, o Willem. Oi, Lucas, muito bom dia pra você. Bem-vindo. Olá, pessoal, muito bom dia a você, bom dia a todos exatamente. O procedimento tava suspenso por conta da pandemia de coronavírus, mas agora o governo federal entendeu que é preciso voltar a ser obrigatório. E tem uma novidade, que é o que a gente vai falar agora, é que algumas pessoas vão poder fazer esse procedimento sem sair de casa por meio do telefone. Caralho, moleque. Olha só, moleque. Agora, bora ver aí o agrupamento dela aí. A 20 metros com chumbo riffraal de 18 grãs. Ó, aqui tem 5 tiros aqui dentro, ó. Tá vendo? E é porque esse material aqui, quando ele pega, ele arranca os pedaços até um pouco maior. Eu usava aqui como base. Aí tava dando aqui. Com riffraal de 4 cliques de potência. Aí por último eu compensei o tiro pra acertar aqui. Pra quem é uma carabina que o povo diz que não tem precisão, né? Agrupa até bem. Com chumbo leve de 18 grãs. Aqui é onde estavam os alvos. Que nós acabamos de atirar. Só que agora nós vamos atirar nessa pilha. A olho nu não dá de ver lá, lá de onde nós estamos atirando. Aí eu vou, eu vim de perto aqui pra filmar. Eu vou mostrar a distância agora. E depois do disparo, eu vou voltar aqui pra mostrar o tiro que foi dado. Aí é o atirador, ó. A máquina. Aí é máquina de mama, tá doido? Agora ele vai atirar naquela pilhazinha. É uma pilha palito. E vamos ver se o alvo vai ser abatido. Olha aí. Só foi um disparo. Um único disparo. E a pilha foi pro chão. Vamos olhar agora. Vamos olhar agora. O que aconteceu com a pilha. Olha só. Tá vendo aí? Caralho, moleque. Aqui é só pros melhores mesmo que faz isso aqui, ó. Sem corte, sem nada aqui, ó. Olhou? Olha a distância. Muito obrigado. Então, tchau. Vai filmar? Rocha, vai. Taca fogo. Aff, maria. Bixinha ignorante demais. Taca fogo. Ai! Taca, taca. Vai. Taca. Taca.